DJ Prodígio, Galinho Spielbox, é com vocês meus amigos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que é? 1, 2, 3 God knows I want you to break free Shine it down like water Agora que eu quero ler 1, 2, 3, 4 I wanna know How do I want you to break free? Maravilha, o que mais dá isso não É uma canção que é assim, ó Vou te bater uma real Bater um papo no café Mas vê se fala, por favor Que já tem até uma língua Por causa do seu imprensa Uau, uau, uau! When the night is gone When the night is gone And the moon Turn on the light This is the best party Turn on the light Turn on the light This party is insane Elementary, my dear Araraquara Ero Araraquara Ero Araraquara